canal peixe no sol, pra você informação, canal peixe no sol, olha que coisa bonita, olha que animal bonito ele atravessando a lagoa, e está no habitat dele, nós que estamos perturbando, olha que coisa bonita, e tem gente que vai lá e mata o bichinho, olha que solididade, aqui na minha região, muita gente vai lá, mata o bichinho pra comer, mas se depender da menos ele vai viver muitos anos, deixa o bichinho aí, olha que coisa linda, nem sempre a beleza está nos peixes grandes, olha o lambarezinho esse otobial, a ema gemeu e o troco da jurema, canal peixe no sol. pra você informação, canal peixe no sol. vou parar de três Pega de duas, ó. Pescadorzão brabo. Mas isso aí é as primeiras. Pescador, velho, otário. Só um saco cheio de peixe, olha. Olha só, cara. Mas nem beliscar. Nem beliscar, ó. Misericórdia. É, tem dia que é da caça, tem dia que é do casado. Hoje vai dar para o peixe. Como isso sou nada. Olha aqui, senhoras e senhores. Olha aqui. Vai acabar? É. Não sei se dá para ver, mas olha o perigo que é pescar à noite. Olha o tamanho da cobra que estava dentro da água. Acho que é uma jibóia, não tem. Não aparece perigo não, mas aqui também tem cobras. Pessoinha. Olha o tamanho da cobra que estava dentro da água. Eu acompanho no canal que o cara pega as cobras pela mão, sério. Se quiser eu pego. Certo. Agora eu não quero diga a dela que nós vamos perder tempo com ela. Não é isso, né? Não, é caçador de cobra aí, ó. Pescador. E aí, troféu. Aí sim. Aí, ó. Varinha, filho. Troféu. Aí. Rasguei minha mão. Morto do céu. Rasguei minha mão, hein? Não, eu falo. Eita. Aí. Ó. Cacete, ó. Eu sei. Meus amigos, eu gostaria de indicar um canal aí para vocês. O cara é fero. O cara manja muito de aves. Se você quer iniciar uma criação de aves aí, você precisa conhecer o nosso amigo. Visita lá, dá uma conferida lá, dá um like, deixa sua curtida, fala que veio pelo nosso canal. Criatório Júnior Cardoso. O cara é fero, o cara tem conhecimento para você que vai iniciar nessa área aí, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Criatório Júnior Cardoso.